A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu amo fotografar recém-nascidos. Cada trabalho é único. O contato com o bebê é algo que realmente me toca. Por eu ser mãe também é um trabalho muito sensível. Eu posso usar toda a minha criatividade. Eu sou apaixonada por isso, pela reação dos pais. Todo o retorno que eu tenho. Vejo alegria estampada no rosto deles. É importante os pais entrarem em contato com a equipe do estúdio antes do nascimento do bebê. Assim é feita uma pré-reserva, o qual é confirmada após o nascimento do bebê. Eu realmente amo muito o que eu faço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL